Existe a ideia de que matar impõe respeito, de que dá à pessoa um status superior, de que a humanidade tem uma fraqueza que os grandes homens descartam, ideias de assassinato e mentes imaturas. Esses delírios que marcam profundamente o mundo moderno foram explorados há mais de um século em um dos maiores romances já escritos. Crime e Castigo Grandes Livros É julho de 1865 em São Petersburgo, Rússia. Novas teorias da Europa Ocidental consumiram um jovem e destacado estudante das províncias. Ele é Rodion Romanovich Raskolnikov e acabou de cometer um assassinato. Raskolnikov ficou possuído pelas teorias do homem grandioso. Queria mostrar que era extraordinário, destinado a ser grande, livre para criar suas próprias leis e matar se julgasse correto. Durante algumas semanas antes do assassinato, Raskolnikov manteve-se fechado em seu quarto. Perguntava-se se era mesmo extraordinário, capaz de matar por um objetivo. Uma coisa ele sabia. Não queria ser um homem comum, atado por códigos morais comuns. Assassinato, segundo ele, poria à prova a teoria e revelaria sua natureza. Mas alguma coisa deu errado. Um homem extraordinário aproveitaria seu direito nato, ignorando as leis comuns, sem olhar para trás. Raskolnikov não encontrou essa liberdade. Desde o crime foi torturado por lembranças e por um sentimento de fracasso. O castigo de Raskolnikov havia começado. É o pesadelo do caos moral. Rodion Romanovich Raskolnikov é o protagonista do livro de Fedor Dostoyevsky, Crime e Castigo. Publicado em forma de série, em 1866, o livro teve sucesso imediato. Uma história de suspense envolvida por teorias políticas e sociais da época. Escrita na Rússia dos Czares, 50 anos antes da Revolução, refletia a visão mais ameaçadora de Dostoyevsky, de que o assassinato destruiria as almas de seus compatriotas e da sociedade russa. Na Rússia, ele era considerado um profeta. Não previa nada politicamente, mas espiritualmente. E se espantava ao ver como as pessoas matavam as outras. Raskolnikov é um ícone, um símbolo eterno do solitário que mata para ser grande. Eu queria saber se era um ferme, como os outros, ou um homem. Sou uma criatura hesitante ou tenho o direito de matar? Os personagens de Crime e Castigo são tirados da Praça do Mercado, em São Petersburgo, que era um centro de pobreza e maus costumes. Dostoyevsky, sempre em dificuldades, identificava nas pessoas um desespero que era familiar e universal. Seus personagens vagam pelas ruas, isolados, investigativos e vulneráveis. Os aspectos espirituais dos livros de Dostoyevsky tornaram-no mal visto entre os líderes comunistas. Mas hoje, em São Petersburgo, o autor e sua obra são apreciados no Café Idiota, nome inspirado no romance de Dostoyevsky, O Idiota. O bisneto de Dostoyevsky, Dmitry, acha este um lugar agradável para discutir seu parente famoso. O que estou querendo dizer para você é que, quando eu falei que Crime e Castigo, para mim, era, na verdade, um livro de suspense, eu estava querendo dizer de uma forma genérica. Para mim, a coisa que realmente importa no livro, acima de tudo, é a ideia que lhe passa da alma humana. São questões que lhe levanta que dizem, que tipo de pessoa você realmente é? Como foi que você tratou do seu problema? Como é que você vai viver depois de tudo o que fez? Vou dizer o que é. Problemas que todos os homens têm dentro de seus corações. É realmente disso que Dostoyevsky trata, na verdade. Ou seja, se quer que eu diga, em outras palavras, quando ele escreve, ele, na verdade, escreve sobre sofrimento. Ele escreve sobre as nossas reações a todas as complexidades que nós criamos para nós mesmos e para os outros também. Na verdade, acho que ninguém que lê o livro se identifica, de fato, com o personagem de Raskolnikov. Mas, por outro lado, todos nós pensamos em matar alguém alguma vez, em algum momento. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A própria São Petersburgo é um personagem do livro. Situada no Golfo da Finlândia, repleta de canais e pontes, continua sendo uma das cidades mais bonitas do mundo. Continua atraindo artistas e intelectuais, como acontecia no século XIX. Muitos escritores russos de talento, inclusive Dostoyevsky, encontraram inspiração em São Petersburgo. Dostoyevsky foi criado em Moscou. São Petersburgo era sua paixão. Foi onde ele criou suas obras-primas. São Petersburgo é, de certa forma, uma cidade irreal, porque ela é quase como um sonho. Dostoyevsky não só se sentia espiritualmente em casa, nesta atmosfera onírica, mas, de certa forma, ele criou São Petersburgo. Dickens criou Londres para nós. Balzac criou Paris. Dostoyevsky criou São Petersburgo. Dmitry Dostoyevsky passa muito tempo com intelectuais do Museu Dostoyevsky. Foi o último lar de Dostoyevsky em São Petersburgo. O escritor sempre alugou apartamentos de esquina, com duas ruas e uma igreja à vista. Assim lembrava as escolhas da vida, o caminho de Deus ou algum outro. Para Dmitry, há uma certa santidade nesta sala onde Dostoyevsky criou seus personagens no silêncio da noite. Sempre que reflito, eu normalmente vejo muitos dos personagens dele em mim. E, dessa forma, acho que Dostoyevsky me orienta em todos os sentidos. Ao longo de nossas vidas, existem alguns momentos em que, quando tomamos determinadas ações, somos tentados a nos orientar pelo mal e não pelo bem. Essa tentação existe. Esse tipo de coisa sempre foi assim no mundo. e sempre vai ser. Dostoyevsky trabalhou apaixonadamente em crime e castigo. Tskolnikov foi cuidadosamente esculpido, não como um assassino frio, mas como um jovem confuso e dividido pelas novas ideias. No começo do mês de julho, numa época em que fazia muito calor, um homem saiu do quarto que alugava em um antigo edifício e foi para a rua. Como o livro, a adaptação da BBC, estrelando John Hurt, começa com Raskolnikov, atormentado pela indecisão. Ele é levado a matar para provar sua grandiosidade. Mas o intelecto entra em conflito com sua compaixão nata. O homem que sonha tornar-se assassino não consegue ignorar o sofrimento de uma jovem que ele nunca mais verá. Quando ele vê a jovem que foi seduzida e usada, a moça de que se aproveitaram, ele tenta ajudá-la. Arrume um táxi para levá-la embora. Então, ele muda de ideia e diz, por que estou me importando? Essa é a melhor imagem da dualidade da sua personalidade. O que eu tenho a ver com isso? Este mundo não faz nenhum sentido. Ele diz que eu fiz que estupidez não vai dar certo e eu preciso do dinheiro. Nós vemos esse mesmo impulso natural de ser bom enquanto a razão o desafia e o faz parecer mal. Ei, deixa! O que você tem a ver com isso? Como, senhor? Eu falei para deixá-la. Que diferença faz isso? Não é problema nosso! Raskolnikov, embora não esteja louco nem esquizofrênico, está totalmente dividido. E Raskolnikov tem muitos impulsos bons. Ele convive com um grande ímpeto de liberdade que faz dele um assassino terrivelmente brutal. Ele é pobre, arrogante, irritado com sua existência comum. Mas Raskolnikov se preocupa com sua mãe dedicada e sua irmã, que o sustentam com seus salários ínfimos. Uma carta de sua mãe informa que sua irmã, Donia, ficou noiva de um comerciante. Raskolnikov acha que Donia está se sacrificando para ajudar financeiramente a família. Irado, ele tem agora um novo motivo para matar. Dinheiro. Raskolnikov está reunindo motivos para matar. Mas o motivo mais forte permanece. Mostrar que ele é um homem extraordinário. Crime e castigo investigou as teorias do homem extraordinário que Dostoiévski considerava perturbadoras na Rússia contemporânea. As discussões começaram com a publicação, em 1865, da história de Júlio César por Louis Napoléon. Os intelectuais debatiam a ideia do homem grandioso, o homem extraordinário, o super-homem. Homens destinados à grandiosidade e com direito de perseguir seus objetivos a qualquer custo. As teorias eram divulgadas por dois filósofos alemães, Nietzsche e Hegel, mas o catalisador do debate foi o livro escrito por Louis Napoléon, sobrinho do famoso imperador. A ideia era glorificar o homem grandioso em referência a Napoleão, dizendo que ele está muito acima da gente comum. E se de alguma forma ele precisar dispor da vida humana ocasionalmente, tudo bem, tudo perfeitamente bem. Pedro o Grande, que criou São Petersburgo, também era considerado um homem grandioso. Escravizou milhares de pessoas para empreender sua visão de uma nova capital para a Rússia. A crueldade de Pedro o Grande parece ter amaldiçoado esta cidade com um resistente espírito de intenções sombrias. Era uma cidade perigosa. É como se ela tivesse o poder de infectar as pessoas com coisas que poderiam possuí-las, fazê-las agir com a cabeça e não com o coração. Sentei-me naquele meu pequeno quarto como uma aranha. Fiquei pensando, sonhando. Cheguei a acreditar que as pessoas quase sempre são tolas e nunca vão mudar. Porque essa é a lei da sua natureza. E qualquer um que tenha força de mente e de espírito vai poder dominá-las. E quem ousa pode criar suas próprias leis. Raskolnikov se envolve numa experiência com a vontade humana. Se não existe a vontade de Deus, então toda vontade é minha. Posso fazer o que quiser. Tomado por sonhos de grandeza e precisando de dinheiro, Raskolnikov se prepara para o assassinato. Ele escolheu a dona da loja de penhores, uma agiota sovina e cruel que ele chama de verme. Trouxe uma coisa para a penhora. Sob o seu ponto de vista, ela sugava o sangue dos jovens estudantes de São Petersburgo. Ia morrer logo mesmo, e era fisicamente feia. Por que não pegar seu dinheiro e usá-lo para ajudar a humanidade, ou sua irmã e sua mãe, algo assim? Existe um obstáculo para o seu plano. Ela é inocente, apanha da agiota, e está sempre grávida. Uma rúpia e meia. A menos que você me pague os juros antes. É como se os personagens existissem no mundo apenas para mutilar. Para mutilar e ser mutilados. E para mutilar a si mesmos. Depois de um tempo, começa a dizer, não quero viver num mundo assim, tem de haver algo além disso. Com o seu trabalho, ele começa a se envolver na questão mais profunda da não existência de Deus, mas não necessariamente daquele Deus que fica cuidando de nós, mas uma força além da vontade humana. Porque a vontade humana é torturante. Será que eu vou mesmo pegar um machado? Golpeá-la na cabeça? Esmagar seu crânio? Escorregar no sangue pegajoso e quente? Será mesmo? O que é isso? Ninguém, em nenhuma época, conseguiu ir tão fundo na alma humana e com tanta coragem quanto Dostoyevsky. Ele, em seu trabalho, em seus livros, fez um estudo tentando compreender não só a humanidade que o cercava, mas também tentou compreender a sua fé. Não só a fé que ele tinha em Deus, mas a fé que acreditava ter na humanidade. Dostoyevsky era adepto da igreja ortodoxa russa e seus ensinamentos cristãos. Acreditava na maldição do pecado, na necessidade de algo, na promessa da redenção. Muitos dos personagens de Dostoyevsky são anjos caídos, vítimas de seus próprios desejos. Ele preenchia suas páginas com as batalhas morais que conhecia bem. Dostoyevsky era um jogador compulsivo e teve um longo relacionamento adúltero durante o primeiro casamento. Tinha obsessão por encontrar Deus e valores absolutos do mundo decadente. Ele sabia que tinha culpa, não tinha ilusões quanto a isso. Por isso tinha compaixão e solidariedade com os criminosos. Todos eles. Raskolnikov ouve no mercado que a agiota estará sozinha, sem Elisaveta, na noite seguinte. O destino, segundo ele, interveio a seu favor. Sua decisão não tem volta. Raskolnikov sente que está condenado a cometer o assassinato. Chegou a hora de executar o plano. Ele costura um suporte no paletó para esconder o machado e dá os 730 passos até o apartamento da agiota. Raskolnikov é bastante sã. Não, no começo, no meio e no fim. Ele é radical, mas não se pode alegar insanidade para defendê-lo. Ele sabe o que faz. A senhora me conhece, Raskolnikov, estudante. Eu trouxe mais um objeto. Mas o que há com você? Por que está trêmulo? Não é nada, é só uma febre. É que faz muito tempo que eu não como. É só uma cigarreira. Nossa, por que você embrulhou tanto? Por que ela está tão arrumadinha? De repente, ele sente que tem o poder ao golpear a cabeça dela com o machado. Dostoiévski, de certa forma, não deixa de ser sangrento. Ele, na verdade, cede ao apelo de ser violento, de ser imoral, de ser um personagem perverso. Ele vai até a mala para pegar o dinheiro e as joias. De repente, houve um barulho. Lizaveta voltou. O que eu acho que é? Dostoiévski fez foi mostrar uma consequência inesperada do assassinato. Porque tirar uma vida tem efeitos que você não prevê. Matá-la revela de imediato o fracasso da ideologia supostamente impecável de Raskunnikov. Torna-se rapidamente uma coisa básica e não intencional que revela que ele não tinha direito de resolver as coisas matando para começar. Porque acaba vitimando uma pessoa inocente. Ele foge dali sem ser visto. O único obstáculo em seu caminho para a grandeza é ele mesmo. Eu fiz isso por um ideal. Só isso. Um dia eu perguntei a mim mesmo. E se Napoleão estivesse em meu lugar? E em seu caminho houvesse apenas uma velha que deveria ser morta por causa do dinheiro? Será que ele teria hesitado? Concluí que ele não teria pensado duas vezes. E no fim, eu também não pensei. Dostoiévski começou a escrever em São Petersburgo na década de 1840. Ficou famoso rapidamente, escrevendo sobre a vida sem perspectiva dos pobres da cidade. Como muitos escritores de sua época, ele era um intelectual de esquerda, interessado na reforma social. Sob o regime repressor do czar Nicolau I, no entanto, a crítica política precisava ser encoberta pela ficção. Os russos consumiam literatura. A literatura era sua válvula de escape, porque não era possível falar abertamente. Era preciso usar a dramatização com personagens e coisas assim. As pessoas esperavam os romances para ver o que estava sendo dito sobre o regime. E o próprio regime sabia disso. Dostoiévski entrou para o círculo de Petrachevski, um grupo liberal de oposição ao czar. Os membros se reuniam nas noites de sexta para discutir ideias socialistas populares, graças às recentes revoluções na Europa. O czar, ameaçado pelas monarquias derrubadas na Europa, repreendia os dissidentes. Em 1849, os membros do círculo de Petrachevski foram presos, inclusive Dostoiévski, então com 28 anos. Eles foram acusados e condenados por conspiração de ideias. Depois de oito meses na solitária, Dostoiévski e seus amigos se reuniram para ouvir a sentença final. Eles trocaram palavras de perdão e amor e foram conhecer seu futuro incerto. Estavam posicionados como se fossem para a execução. Ele percebeu que enfrentaria o pelotão de fuzilamento. Não houve julgamento nem nada. Havia um padre lá. Ele ouviu a confissão final. O capuzco dos condenados foi colocado nos três primeiros homens. Ele estaria no segundo grupo a ser executado. Os prisioneiros sentiram que tinham apenas segundos de vida e Dostoiévski sentiu que tinha minutos. A ordem foi dada. Um mensageiro chegou a cavalo com uma ordem para suspender a pena. Por muito tempo, achamos que foi assim que aconteceu. Mas foi apenas uma encenação do pizarro. Sabemos que fez isso. Talvez para mostrar sua clemência ou algo assim. Foi bizarro e realmente ultrajante. Ainda assim, o que Dostoiévski sentiu foi real, não foi bizarro. E durou muito tempo. Ele vivenciou uma espécie de alucinação. Passar por coisas que pareciam uma extrema realidade, na qual ele chegou à beira da execução. E ver isso revertido causa muita turbulência no mais íntimo de sua alma. Dostoiévski foi condenado a quatro anos na Sibéria e mais cinco anos em exílio como soldado comum. A vida na prisão teve seu preço. Dostoiévski teve ataques epiléticos que continuaram por toda a sua vida. E, por ser nobre, era odiado pelos outros prisioneiros. O único lugar em que havia uma sociedade igualitária era na prisão, na Rússia tsarista, onde os prisioneiros políticos se miscuravam aos criminosos comuns. Ele conheceu tanta gente de classes diferentes que percebeu que havia alguma coisa universal no homem. Sua descoberta não foi o que era diferente naquelas pessoas, mas o que era comum. Dostoiévski voltou a escrever com rara inspiração sobre o potencial do homem para o bem e para o mal. Para Dostoiévski, nenhum crime é estranho, porque somos todos criminosos. Então, Raskolnikov como assassino mostra que nós também somos criminosos. Nos dias após o assassinato, Raskolnikov tem febre, sofre com seu desespero e confusão. Raskolnikov se repreende e se flagela, porque não estava pronto para ser um homem de ferro. Um homem sem sentimentos, isso significaria a liberdade máxima, poder matar aparentemente sem sentir nada. Ele está com medo, pensando se a polícia desconfia dele. Em pânico, Raskolnikov rapidamente esconde a bolsa que roubou da agiota. Sem olhar os objetos e sem contar o dinheiro, enterra a bolsa no jardim e jamais volta a vê-la. Raskolnikov volta para seu velho sofá, trêmulo e totalmente só. A punição para qualquer crime é esse isolamento. A sensação de que a ligação entre você e a humanidade foi rompida. Você se afasta das pessoas que o amam e que você ama. Após o crime, o livro dá uma guinada e acelera, enquanto as pessoas no mundo de Raskolnikov o impulsionam rumo à escolha inevitável. Apenas uma pessoa liga Raskolnikov ao resto da humanidade. Sônia, a prostituta que ele conheceu após os assassinatos. Sônia era perfeita cristã e, embora fosse prostituta, fazia isso por uma razão muito cristã, ajudar sua família e sofreria de tudo para fazer o que era correto. Quem é? Eu! Raskolnikov! Ele se comove com a humilhação dela. Eu queria vê-la. E se desconcerta com sua fé em Deus. Ele tenta convencê-la de que o mundo não tem jeito, de que nada vai mudar. Como pode ter tanta fé em Deus? Como pode acreditar na alma humana se as coisas estão corrompidas agora e vão continuar assim? Talvez até pior. Então, é uma espécie de ataque para convencer Sônia. E ela não se abala. Ela não se abala. Raskolnikov fica sabendo que Sônia e Elisaveta eram amigas. Sônia não entende por que ele a procura ou por que é tão infeliz. Ela entrega seu crucifixo a ele e se oferece para compartilhar seu sofrimento. Raskolnikov não sente remorso pelo assassinato. Apenas se desespera por não ter conseguido mostrar que é um grande homem. Nada alivia esse desespero. Nem mesmo o sono ajuda, pois ele sonha com o assassinato. No sonho, ele retorna ao apartamento da velha. Ele a vê ali no escuro. Está com o machado de novo e começa a cortar a cabeça dela. Ele começa a ver que ela está rindo dele. Dostoyevsky está mostrando que aquilo é o terror. O assassinato não havia dado certo. A experiência não tinha funcionado. O Raskolnikov, poderoso e belo, não existia. Na verdade, quando ele acorda desse sonho, é Svidrigailov que está lá. Svidrigailov é um homem casado, cujo assédio escandalizou a irmã de Raskolnikov, Donia. Svidrigailov age simplesmente em nome de seu prazer. Svidrigailov é um super-homem. Você já ouviu falar de mim. Eu queria ajudar a sua irmã. Mentira. Não sou o monstro que você imaginava. Svidrigailov é totalmente egoísta, mas é maravilhoso. Ele é o personagem que pretende seduzir a irmã de Raskolnikov. Eu me apaixonei pela sua irmã. Só isso. Eu fui a vítima de uma paixão. Svidrigailov é o homem responsável pelo suicídio de duas meninas com idades entre 13 e 15 anos que ele conheceu intimamente, ou seja, sexualmente. Sentindo repulsa, uma delas se enforcou e a outra se afogou. Ele agora está com uma terceira menina de 15 anos, com a qual não vai se casar porque se apaixona pela irmã de Raskolnikov. Eu tinha e tenho muito respeito pela sua irmã, mas parece que não tinha pela sua esposa. Ele é o amoral que Raskolnikov acredita ser ou pretende ser. Porfírio é o investigador da polícia que obriga Raskolnikov a escolher seu destino. Inicialmente, no entanto, ele considera Raskolnikov suspeito pelos crimes e trava com ele uma batalha de ideias. Vai ficar doente de novo. Precisa se cuidar. O que sabe da minha doença? Sente-se. Parece doente. Precisa se controlar. Vai acabar ficando louco se continuar assim, tocando senos à noite e perguntando sobre sangue. Deveria consultar um médico. Estava delirando quando fez aquilo. Eu não estava. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Escute aqui, Rodion Romanovich. Se tivesse metido nessas coisas horríveis, diria mesmo que não estava delirando, não é? Se você pensasse um pouco, eu diria que você estava delirando. Não, que seja verdade. Por que você distorce tudo o que eu digo? Raskolnikov nunca sabe se está sendo acusado ou não e também não sabe sequer se é considerado suspeito ou não. Porfírio constantemente constrói incertezas. Agora eu percebo que sou suspeito pelo assassinato da velha e da sua irmã. Se você acha que este é um caso, pode me prender. Mas eu não vou permitir que soube de mim, entendeu? Eu não vou! Dostoiévski trabalha o padrão comum de cometer um assassinato. Tentar se safar e assim fugir das autoridades. Isso está no livro e ao mesmo tempo existe a verdadeira perseguição. Raskolnikov não está fugindo do crime e do castigo. Ele está simplesmente correndo em direção ao castigo. Raskolnikov não se sente culpado por ter matado a agiota. Mas seu isolamento é insuportável. Ele é atraído por Sônia e quer que ela o perdoe por ter matado a Elisaveta. Você lembra? Na última vez em que eu vi, disse que se viesse hoje... Diria que matou Elisaveta. Como pode saber? Eu sei. Ele foi descoberto? Não. Por que me assusta assim? Ele não queria matar Elisaveta. Ele... Ele a matou sem querer. Ele queria matar só a velha. Elisaveta chegou. Então ele a matou. Ele confia seu segredo a Sônia. Mas Svidr Gailov está ouvindo. Não! Não, não! O que você fez? O que você fez consigo mesmo? Meu Deus! Meu Deus! Svidr Gailov planeja usar a informação em seu próprio proveito. Perdoe-me, Rodion Romanovich. Eu estava aqui perto. Você não estava? Então eu fiquei esperando caso você retornasse. Eu acho que deve haver mais franqueza entre nós. Já é hora de parar com essas suspeitas traiçoeiras e insinuações. Somos pessoas inteligentes. Mas não está aparecendo. Então... Quem? Quem é o assassino? Quem é o assassino? É você, Rodion Romanovich. Você é o assassino. O tempo se esgotou para Raskolnikov. Está surpreso? Bem... Ele tem três dias para se entregar ou ser preso. Apenas o suicídio pode evitar sua prisão. A irmã de Raskolnikov, Donia, está chocada com a notícia. Svidrigailov, que ficou viúvo, espera mudar sua vida imoral de total liberdade, conquistando o afeto de Donia. O que você quer? Posso salvá-lo. Tenho dinheiro e amigos. Ele vai para os Estados Unidos. Sai do país em três dias. Só depende de você. De mim? Faça o que quiser. Você só faz o que quer mesmo. Não foi assim que sempre viveu? Sem se importar com as outras pessoas? Você é um homem repugnante e desprezível, Arkady Vanovich. Você me dá nojo. Me dá nojo! O homem grandioso, Svidrigailov, não conquistou o amor de Donia. Incapaz de mudar, sem esperança de redenção, ele toma uma decisão. Quando ele decide se matar, uma sentinela assustada se aproxima dele e diz... O que está fazendo com essa arma? Enquanto Svidrigailov leva friamente a pistola até a testa e diz satisfeito... Eu vou para os Estados Unidos e a tiro. É a forma que Dostoyevsky tem para dizer que os que escolhem a liberdade e os Estados Unidos... Estão escolhendo o suicídio. Ele personifica o pensamento ocidental de Dostoyevsky, que é o pensamento europeu, o pensamento inglês, o pensamento francês do século XIX. Dostoyevsky, que já não era liberal, era fiel aos valores tradicionais russos ditados pela igreja e pelo Ksar. A liberdade individual para ele levava à destruição moral. Dostoyevsky acredita que quando você realmente deseja ter sua própria liberdade, uma liberdade total... Eliminando tudo o que o prende, vai se tornar um assassino, um estuprador de crianças. É o ponto de vista mais radical e assustador, mas é muito profundo, é muito intenso em Dostoyevsky e acho que ele é a base do romance. Dostoyevsky escolhe o caminho de Sônia, a confissão, mas continua a não se arrepender. Eu... estou aqui. Leve-o para escrever a confissão de próprio punho e traga-o de volta. Ele admite apenas que é um fracasso como homem grandioso, mas não que a teoria ou seu terrível crime fossem errados. Dostoyevsky tem muita integridade, como novelista dramático, como grande contador de histórias, como criador de personagens no estilo shakespeariano, e não pode suportar a ideia de Raskolnikov trair a si mesmo. De um modo terrível, Raskolnikov continua sendo uma espécie de assassino sincero. Ele não consegue suportar a ideia de dizer que sua escolha da liberdade tenha sido errada. Crime e Castigo foi a primeira das cinco grandes obras de Dostoyevsky, a primeira a conseguir o realismo que ele pretendia alcançar. Foi o estilo que ele usou até seu último romance, Os Irmãos Karamazov, que foi terminado três meses antes de sua morte, em 1881. No epílogo, Raskolnikov é condenado a oito anos na Sibéria. Sônia vai com ele, como havia prometido. Por fim, após meses na prisão, isolado e enraivecido, Raskolnikov vê Sônia. E seu coração se enternece. Ele sente amor e esperança pela primeira vez desde os assassinatos. Quando escrevia, ele não estava escrevendo apenas sobre sua época, sobre a época em que vivia. Na verdade, se observar bem, há poucas descrições de paisagens, poucas descrições da natureza ou do ambiente. Em qualquer um de seus livros, o importante para ele, o importante em sua obra, sempre foi o indivíduo e sua personalidade. Dostoyevsky havia escolhido uma localização verdadeira para o quarto de Raskolnikov quando escreveu o livro. O vão da escada para o sótão é uma espécie de santuário. O que realmente mudou desde a época em que ele viveu? Nada. Não mudou nada. Absolutamente nada. São exatamente as mesmas pessoas. As pessoas físicas e espiritualmente são as mesmas. Não resta muita coisa além da pequena porta do quarto. Atualmente, se olharmos em volta, existem muitos Raskolnikovs vagando pelas ruas de São Petersburgo. A diferença é que eles apenas não encontraram ou mataram suas agiotas ainda. Havia apenas ideias no ar em meados do século XIX. Mas Dostoyevsky percebeu que eram ideias incompletas e viu nelas um grande potencial para o mal. Meio século depois de sua narrativa ficcional de um assassinato ideológico, milhões de russos sofreram em atos que formaram o Estado Soviético, executados por homens armados com uma justificativa ideológica. Hoje, Dostoyevsky é reverenciado como um profeta, assim como um dos maiores romancistas da história. Foi um título conquistado em parte por seu livro de suspense, com o personagem que anunciava o futuro, Raskolnikov. Versão brasileira Clone. Vamos ao passo a passo!